Hora de conversar com Mônica Bergamo, a Mônica hoje fala da votação da reforma tributária no Senado, é só isso que tá escrito aqui na pauta, Mônica não entregou nada, nadinha. Ai. Bom dia. Eu também. Ai, diva. Meu Deus. Quer um abraço. Bom dia, Mônica. Querida. O Megali simplesmente, tudo que eu ia falar, eu falo antes, aí eu fico aqui, muda, gaga. Fica assim, vai lá e fala 10 minutos seguidos. Sobre um problema brasileiro, um problema brasileiro, pronto. Tá bom. Sabe, a vitimização. Bom, Mônica, e aí, essa reforma sai ou não sai, sai a gosto do freguês? É um dia de expectativas pro governo muito grande, né, porque vai passar por esse teste no Senado, o Senado que a gente já comentou várias vezes aqui, que tinha se transformado no sentido pro governo Lula, né, e vai passar por esse teste com a votação da reforma tributária. O governo tá alardeando, que já tem maioria pra aprovar a proposta, Megali, que altera tributos no país, né, que promove a extinção de diversos deles pra concentrá-los em outros que vão ser criados, buscando aí uma racionalização. Mas, Megali, há um esforço grande de última hora do governo pra conquistar novos votos, pra tentar ampliar esse placar, justamente porque o governo não quer correr o risco de uma surpresa de última hora. Então, o governo precisa de 49, do voto de 49 senadores, tá trabalhando, Megali, pra ter no mínimo 55, porque se tiver traição de última hora, alguma abstenção, alguma falta, fica com essa garantia, seis votos a mais, e espera, tem como meta chegar aos 60 votos, né, pra ter uma vitória ampla, vistosa, que indique que ele tá com uma maioria tranquila. A oposição, o Megali tá trabalhando bastante aí pra tentar minar essa, pra tentar, em primeiro lugar, derrotar o presidente Lula, mas tentar, se não conseguir derrotar, tentar pelo menos fazer uma vitória bem apertada, né. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, Megali, saiu em campo, ou entrou aí em campo pra tentar derrotar o Lula, tentar tirar do Lula essa vitória que é considerada central pelo governo, um dos pilares da política econômica planejada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para os quatro anos do mandato do Lula. O Bolsonaro tem telefonado, sem parar, Megali, pra cada um dos senadores que tem alguma ligação com ele, que fizeram campanha com ele, em 2022, pra pedir um voto contrário. É curioso, né, porque a gente se acostumou a ver o ex-presidente sendo condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, os advogados defendendo ele na televisão o dia inteiro, ele só falando desse assunto quando algum jornalista o aborda. Então, parece que ele tá fora da política, mas, na verdade, ele segue fazendo política e tem ali uma força eleitoral e, portanto, quem tem voto no Brasil sempre é considerado, né, em especial por parlamentares, aí os parlamentares de direita que rezam ainda, ao menos, publicamente pela cartilha do bolsonarismo. Então, portanto, Megali, uma mobilização intensa, grande, né, mas o governo amanhece confiante nessa possibilidade de vitória, quer que ela seja por uma larga diferença, até mesmo, né, Megali, pra mostrar que entregar muitos anéis pro Centrão, né, ou seja, cargos importantes, funcionou, né, porque se depois de entregar a Caixa Econômica Federal, Ministério dos Esportes, Ministério de Portos e Aeroportos e diversos cargos de segundo escalão, não vier nada de volta, né, foi derrotado ou tiver uma vitória apertada aí no Senado, vai mostrar aí uma certa fraqueza. Então, o governo empenhado aí hoje em não apenas vencer, mas vencer por larga margem, Megali. E a oposição empenhada em fazer, em derrotar, ou se não for possível, pelo menos fazer essa vitória ser bem apertada pra criar aí dificuldades futuras pro governo, Megali. Ô, Mônica, mas é a oposição, com o perdão aqui da palavra, a oposição mais tosca, né, aquela oposição mais bolsonarista mesmo, porque você vê, você vê os senadores do PP, você vê os senadores de partidos que teoricamente são de oposição, não dá pra dizer que o PP, por causa das negociações recentes, é um partido da base, não é? Senadores que tradicionalmente fazem oposição ao PT votaram a favor da reforma tributária porque, não que ela seja fantástica, fabulosa, vai mudar a história do Brasil, mas é um texto que melhora, que descomplica um pouquinho a nossa vida. Então, esses caras, no final das contas, estão votando contra o país. Agora, é uma vitória maiúscula, né, não dá pra dizer que não. A gente tava contando aqui há quantos anos a gente fala de reforma tributária e essa reforma não sai, Mônica. Faz o quê? Faz 40 anos, desde a redemocratização, desde a Constituição de 88, que a gente começou a debater reforma tributária, governo após governo, e ninguém chega a um acordo. A impressão que dá é que 2023 acabou convergindo num ponto em que todo mundo decidiu que, quase todo mundo, tava na hora de promover alguma mudança. Uma vitória, sem dúvida alguma, uma vitória. É uma reforma mais difícil do que a da Previdência, né? A Previdência, ela tocava muito na população em geral, né? Então, era uma questão de como ficaria os parlamentares que votassem a favor da reforma da Previdência na hora de pedir voto pra população, que eles mesmos tinham prejudicado no sentido de aumentar, né, o tempo de trabalho. Muita gente que não tava pra se aposentar tinha que trabalhar mais dois, três anos, enfim, mexia muito com a vida ali das pessoas, mas na hora de se aposentar, né? Pra muita gente a hora da aposentadoria é muito distante, é muito longe, então não bate no momento em que ela tá sendo aprovada. A reforma tributária não, né, ô Megali? Ela mexia com interesses muito grandes, mexe ainda, vai ter uma segunda etapa da reforma tributária, que eu acredito que vai ser mais difícil, né, que é a reforma sobre taxação de renda, de patrimônio, de lucro, e aí vai ser mais complicada, mas a reforma tributária tinha oposição de poderes reais, efetivos, que tem muita influência no Congresso, né? Então era mais difícil mesmo, de fato, então se o governo confirmar essa vitória, vai ser sim uma vitória com um M maiúsculo, pelo tempo que isso levou a ser discutido no Brasil e pelas dificuldades que estavam aí apresentadas pro governo e que ele vai ter conseguido superar, mas é importante o placar, porque não é, assim, se for por uma margem muito pequena, sinaliza que pra outras pautas talvez o governo não tenha tanta facilidade, né? Se conseguir uma margem larga, significa que tá com uma base, depois de todos esses anéis entregues, uma base mais sólida. Ô Mônica, explica pra gente como é que é esse negócio aí de vitória com M maiúsculo? Isso. Você que falou. Ah, você que falou. É, no automático. Eu não amo. Eu tô surda definitivamente. O M, se você for ver, é um V um pouquinho mais rebuscado, né? Se você tirar as duas perninhas da esquerda e da direita, vira um V. É isso que a Mônica quis dizer. Isso. É um V reforçado, um M. Amanhã tem mais Mônica Bergamo com V maiúsculo. Beijo, Mônica. Tchau, gente. Tchau, tchau.